E aí galera, saudações rubro-negras, Everton Ribeiro a cada minuto mais próximo do Flamengo. Flagraram ele chegando no aeroporto de São Paulo, como eu adiantei aqui que ele tava indo pra São Paulo. Eu estava acompanhando no Flight Aware, que é um aplicativo que acompanha os voos. Ele tá chegando em São Paulo, acabou de chegar em São Paulo e entrevistaram ele no aeroporto de São Paulo. Ele deu todos os sinais que tá vindo pro Flamengo mesmo. O único clube que todo mundo tá esperando anunciar, porque ele falou isso, é o Flamengo. Escuta aí o que ele teve a falar, vocês vão gostar. Foi perguntado ao Everton Ribeiro, através do esporte interativo que estava no local, se ele já estaria livre para anunciar o seu futuro nas próximas horas ou nos próximos dias. Realmente tô livre agora, foi uma longa negociação lá com os árabes. É, meu empresário, meu advogado, meu aletio, meu empresário Alves Ferreira, ficaram lá um bom tempo. Mas agora tô chegando e vamos decidir o que vamos fazer pra esses dias. Everton Ribeiro também respondeu que estaria, neste momento, restando para que ele definisse o seu futuro. Se vai realmente para o Flamengo ou se teria um outro clube interessado. Não, eu não tô, eu não posso abrir ainda num times ou pra onde eu vou, mas tem uma coisa muito bem caminhada, tá praticamente certo. Só fechar, decidir os últimos detalhes e quando eles estiverem prontos pra anunciar, eu vou estar pronto. O seu advogado, Marcelo Amoretti, colocou no Twitter que você já é o novo reforço do Flamengo. Você confirma? Não, eu perguntei pra ele, eu fiquei sabendo, mas ele falou que não, não tweetou isso. Mas, é, a gente vai, vai ver hoje à noite, esses dias, e vamos apresentar o que, pra todo mundo, o meu novo caminho. Portanto, Washington Everton Ribeiro define o seu futuro, hoje à noite, ou nas próximas horas, ou quem sabe nos próximos dias. O certo é que Rodrigo Caetano, diretor executivo do Flamengo, está seguindo para São Paulo, quem sabe, pra fechar os últimos detalhes. É isso aí então, galera. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.